Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Olá, bem-vindo ao programa A Esperança. Dias como os que vivemos lembram-nos a nossa fragilidade como humanos. Por vezes damos tudo por garantido. A vida, a rotina, os relacionamentos, o trabalho, o que temos e até a saúde. E atualmente até um simples abraço ao beijo que dávamos por garantido. Hoje não o temos. A vida para de repente e um inimigo invisível, um vírus que começou na China, se espalha pelo mundo, espalhando também o medo e o terror. E de repente as pessoas têm de ficar fechadas em casa e surgem as perguntas e a preocupação sobre como vai ser o futuro. As pessoas correm aos supermercados, enchem os carrinhos de alimentos no seu desespero, porque não sabem o que amanhã lhes reserva. O tráfego aéreo parou na sua maioria, os cruzeiros de luxo estão atracados, férias e viagens canceladas, hotéis vazios no mundo inteiro, estados de emergência, milhões de desempregados. Uma tragédia que afeta ricos e pobres, casas abastadas e casas mais humildes, todos fechados em seu lar, todos na mesma condição e com a mesma necessidade. O que nos mostra que o ser humano não é assim tão diferente. O poderoso e famoso está dentro de casa ou doente, como todos os outros. Se há lição que precisamos de aprender aqui, é que não somos autossuficientes. Precisamos de Deus na vida. Repito, não somos autossuficientes. Precisamos de Deus na vida. Não somos assim tão invencíveis e capazes. Este vírus lembra-nos as nossas limitações e dá-nos uma grande lição de humildade. Esta presente realidade retira toda e qualquer presunção do coração do homem. quebranta o nosso ego, quebra o orgulho humano. Ensina-nos o caminho da humildade e da dependência necessária de Deus. Há tanto orgulho e presunção por este mundo fora. E de repente, no surgir destas catástrofes, somos obrigados a parar e a avaliar a nossa vida e a nossa atitude. Está escrito na Bíblia que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por outras palavras, se não for Deus a agir na nossa vida, o nosso esforço é inútil. O próprio Jesus, certo dia, disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Ele não podemos nada. Mas será que nós reconhecemos isso? Precisamos de Deus e do Seu Filho, Jesus Cristo, na vida. Já pensou como estes princípios se chocam com a presunção humana que diz Eu quero, eu posso, eu mando. Eu, 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 eu. Se o Oriente vê Deus em tudo, até naquilo em que Deus não está, a visão do mundo ocidental é científica, analítica, e tem-se esquecido da outra dimensão da vida, que é a dimensão espiritual e sobrenatural. Tem colocado Deus à parte como se Ele não existisse e não precisássemos dEle. E os que acreditam muitas vezes na corrida da vida e da rotina acabam por se esquecer da necessidade de não apenas crer nele, mas da importância de estar ligado a Cristo, conectado numa relação diária com Ele. A vivermos com a vida que Ele nos dá, seguindo a Sua Palavra, ouvindo o Seu Conselho. Vamos andando, vamos vivendo e os dias, mesas e anos vão passando até que algo inesperado nos para completamente, como o que estamos a viver agora. Isso deve nos fazer pensar e refletir. Que neste tempo difícil, ao nível global, possamos em humildade e com um coração quebrantado lembrar Jesus, precisamos de Ti. Precisamos da Tua salvação, do Teu perdão, da proteção, da provisão, da força. Precisamos de Ti, Jesus. Lembre-se que se dependermos da resposta humana, vamos nos frustrar, pois ela é limitada. Temos visto na TV alguns governantes que têm chegado a essa conclusão, afirmarem que só Deus nos pode ajudar. Nas redes sociais, vêm-se alguns vídeos com médicos e enfermeiros a orarem e aclamarem pela ajuda de Deus. E você? Está à espera de quê? Chegue-se também a Deus e através do Seu Filho, Jesus Cristo, pois Ele é o Salvador do mundo e Ele quer ser Senhor e Salvador da vida de todos e da sua vida também. Reconheça hoje que a sua presença é tudo o que você precisa e fale com Ele em oração. Peça-lhe para Ele fazer parte da sua vida e poderá testemunhar a mudança, a esperança, a paz que Ele traz à vida de todos os que se chegam a Ele e o seguem. Não esqueça. Siga as recomendações das autoridades de saúde e do governo. Seja socialmente responsável. E obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes. Este foi o programa A Esperança. Que Deus o abençoe. Este programa foi oferecido por Igreja Nova de Alegria e Europa Convention Center.